Bom dia galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quarta-feira dia 19 de outubro com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu começo falando sobre o Instagram que ativou para todo mundo a recomendação personalizada de histórias lá dentro da aba de pesquisa que é aquela que também traz sugestões de conteúdo. Num post oficializando a novidade o Instagram disse que mais de 100 milhões de pessoas visitam a aba explorar todos os dias em busca de conteúdos interessantes e que fez total sentido que algumas histórias bacanas começassem a ser listadas por lá também. Ainda sobre as cópias do Snapchat que o Facebook vem fazendo pintou para os usuários do Messenger lá na Austrália aquele recurso Messenger Day que eu comentei aqui dia desses que vinha sendo testado na Polônia. Esse Messenger Day é exatamente igual ao Snapchat ou seja é um lugar para a galera postar foto com rabisco e sticker e aí ela some depois de 24 horas e pelo visto não deve demorar muito para que ele comece a aparecer para outros usuários de outros países pelo mundo também. Agora um outro teste que vem sendo feito lá no Messenger é a sugestão de assuntos para começar uma conversa levando em conta as atividades recentes dos seus contatos. Um pessoal tem visto ali embaixo dos nomes dos contatos deles informações tipo visitou Grand Canyon recentemente e aí a ideia é que você comece uma conversa perguntando para a pessoa como foi a viagem ou coisa assim. Bizarro né? E fechando a parte sobre o Facebook deixa eu comentar rapidinho sobre um outro teste do Messenger dessa vez de um recurso de economia de dados. Eles vem testando um recurso que não baixa as fotos e os vídeos automaticamente quando a pessoa não tá no wi-fi dando a opção da pessoa tocar ali em cima da mídia para fazer o download caso ela queira. Esse teste tá rolando na versão beta do Facebook Messenger para Android o que indica que o lançamento oficial não deve estar muito distante. Enquanto isso lá na Inglaterra o Uber ficou bravo com uma decisão do Departamento de Transportes de Londres que vai obrigar todos os motoristas do UberX e do Uber Black a fazerem uma prova escrita de inglês para que eles possam continuar trabalhando. Segundo o Departamento de Transportes essa prova vai servir para garantir que os motoristas têm domínio suficiente do idioma para conversar com os passageiros sobre as rotas o preço da corrida e também possam dar informações turísticas. Eles disseram que essa comunicação é essencial para quem atua no mercado de transporte de passageiros e determinaram que essa prova vai custar 200 libras o que dá quase uns 800 reais. Para contra-atacar essa decisão o Uber disse que achou um absurdo essa história toda. Eles falaram que o domínio do inglês não tem nada a ver com a eficiência da comunicação com os passageiros, o que é uma coisa meio estranha de se dizer, e condenaram a ideia da galera ter que desembolsar 200 libras para continuar trabalhando. Ontem a Microsoft lançou em caráter experimental lá nos Estados Unidos o Outlook.com Premium. Quando ele for lançado oficialmente ele vai custar 50 dólares por ano, mas agora ele está com preço promocional de 20 dólares para quem contratar o serviço nos próximos dias. Ele oferece uma navegação no Outlook.com sem exibição de anúncios, além de também dar suporte a domínios customizados. E agora o assunto é o Candy Crush, lembra do joguinho? Então, ontem pintou a informação de que o canal americano CBS encomendou um programa de TV baseado no jogo e ele vai funcionar basicamente como um programa de auditório de uma hora. Ele vai ser produzido pelo Magic Units, que fez o Fear Factory e o Wipeout, que deu origem àquele maratoma do Faustão, e vai contar com dois jogadores disputando ali, cumprindo tarefas físicas e de raciocínio num tabuleiro gigante para ganhar prêmios. A CBS não deu nenhuma previsão para a data de lançamento do jogo de auditório do Candy Crush, mas disse que vai falar mais sobre ele em breve, trazendo inclusive informação de quem vai ser o apresentador da brincadeira. Agora deixa eu dar uma dica bacana para você que tem o Amazon Prime. Ontem a empresa anunciou um recurso novo chamado Family Vault, que dá para os assinantes a possibilidade de convidar mais cinco pessoas para usarem o serviço de armazenamento ilimitado de fotos. A Amazon explicou que todas as imagens das seis pessoas do grupo vão parar no mesmo lugar, ou seja, as fotos de todo mundo acabam se misturando ali e virando uma galeria gigante unificada e é claro que o backup não é automático. Cada pessoa escolhe as fotos que podem ser guardadas ali no Family Vault, o que pode ser bem útil para grupos de amigos ou famílias que já façam muitas coisas juntos e já tenham o costume de ficar mandando fotos uns para os outros. Agora atenção você que está esperando faz tempo pelo app do Spotify lá na Apple TV. Ontem pintou a informação de que depois de muito tempo de espera, parece que você vai ter que continuar esperando, porque Spotify não tem, pelo menos por enquanto, nenhuma intenção de levar o app deles para lá. Quem sempre acompanha o loop matinal sabe que a relação entre o Spotify e a Apple não tem sido exatamente amistosa, eu falei sobre isso no episódio 175 do podcast, e por conta disso os engenheiros do Spotify falaram que a empresa jogou lá para baixo na lista de prioridades da adaptação do app dela para a Apple TV e que não tem nem mesmo uma previsão para que isso aconteça. E falando em clientes esperando sentados por serviços de streaming, o Netflix anunciou que desistiu temporariamente de começar a operar lá na China por conta do que eles chamaram de um ambiente regulatório desafiador. A China tem regras bastante estritas de censura de séries e filmes, o que obrigaria o Netflix a ter que investir bastante tempo e dinheiro na adaptação de toda a galeria deles para as regras do mercado chinês, o que pelo menos por enquanto ainda não vale a pena. Agora, para não ficar totalmente de fora desse mercado, eles falaram que decidiram licenciar alguns conteúdos deles para que eles possam ser distribuídos pelas plataformas que já operam por lá. Com essa decisão, eles já vão começar a gerar algum interesse e dinheiro com o mercado chinês sem que eles tenham que gastar os tubos para adaptar tudo o que eles oferecem para poder entrar no país. Ontem, a Samsung anunciou que vai montar centros de devolução do Galaxy Note 7 nos principais aeroportos ao redor do mundo. Essa decisão vem alguns dias depois do Note 7 ter sido banido dos aviões americanos, sob pena de multa de 180 mil dólares e até 10 anos de cadeia para quem tentar embarcar com ele, e foi a maneira que a Samsung encontrou para tentar informar os clientes e resolver os desentendimentos que têm surgido nos aeroportos quando alguém descobre que não vai poder embarcar com o celular. E falando em aviões, o Google anunciou uma novidade bem legal para o Google Flights, que é a plataforma de busca de voos da empresa, que por sinal eu recomendo bastante que você comece a usar. Ela é bem útil e logo logo vai ficar ainda mais útil quando o Google implementar um recurso que vai te avisar sempre que o preço de uma passagem estiver para aumentar. Sempre que você pesquisar por um trecho, o Google vai analisar o histórico de preços para prever se aquele preço está prestes a aumentar e também já vai te passar uma estimativa do quanto a passagem vai custar depois que o preço subir. Para completar, eles também vão mostrar algumas alternativas de voos saindo ou chegando em aeroportos ali da mesma região, caso isso te ajude a economizar, e também vão começar a sugerir hotéis, além de oferecer uma integração com o Google Trips para desespero das plataformas concorrentes. E agora o assunto é a Apple e a informação que pintou ontem de alguns casos em que o nome do iPhone e aqueles textos pequenininhos que também ficam lá nas costas do aparelho tem se descolado do modelo Jet Black quando alguém aplica uma película protetora e resolve tirá-la depois. Ontem pintaram lá no Mac Rumors dois casos de donos de iPhones Jet Black que colaram uma película nas costas do aparelho e viram os textos saírem junto com a película quando eles resolveram descolar a coisa toda. Eu deixei o link para essa matéria do Mac Rumors aqui na descrição do episódio e vale você levar mais isso em conta caso você esteja pensando em comprar um iPhone Jet Black. Ainda sobre a Apple, começou ontem lá na Califórnia o julgamento de um caso em que mais de 20 mil funcionários das lojas da empresa vão ser representados num julgamento de violação das leis trabalhistas dos Estados Unidos. A Apple está sendo acusada de não oferecer pausas e nem horários de almoço e também de não pagar salários e rescisões contratuais em dia e a acusação está pedindo reparações por danos morais e pagamentos complementares para todos os funcionários que tenham sido afetados por isso. Ainda sobre a Apple, ontem os principais sites de tecnologia disseram que ela deve fazer um evento lá em Cupertino no dia 27 de outubro para finalmente anunciar os novos Macs, que é uma coisa que ela está devendo há mais de um ano. E para quem gosta de curiosidades, eu deixei aqui na descrição dois links bem interessantes. Um deles mostra que o Apple Watch Nike Plus quase foi batizado de Apple Watch Victory, que teria sido uma péssima escolha, e o outro explica por que a Apple sempre registra as marcas dela primeiro na Jamaica, por conta do segredo que ela tenta manter à frente dos anúncios dela. E fechando a parte sobre a Apple, ontem vazou lá no Wikileaks uma lista dos nomes que foram considerados pelo partido da Hillary Clinton para ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos, e dentre as 39 opções listadas lá, apareceu o nome do Tim Cook. A lista também incluiu os nomes do Bill Gates, da Melinda Gates e de outras personalidades do mundo da tecnologia, o que mostra como líderes desse mercado muitas vezes são vistos como políticos em potencial, até mesmo para cargos como os de vice-presidentes de um país. E por último hoje, eu vou falar sobre o Google Pixel, que ganhou ontem diversos reviews bem interessantes dos principais sites de tecnologia. Eu deixei aqui na descrição do episódio os reviews que pintaram lá no The Verge, no TechCrunch, no Gizmodo, Wall Street Journal e também o review do Walt Mossberg, e essencialmente todos eles concluem que o Google Pixel é um ótimo telefone e tem tudo para concorrer de igual para igual com os aparelhos topo de linha de outros fabricantes. Agora, assim como nos pontos positivos, os reviews também parecem ter esbarrado nos mesmos problemas, que citam a falta de criatividade no design do Google Pixel e uma certa falta de polimento no Android, lá naquele sistema virtual, assistente virtual customizado que eles estão tentando colocar lá. Ainda assim, ele ganhou uma nota 9 no review do The Verge e o Walt Mossberg disse que esse é o melhor telefone Android que ele já testou até hoje, o que marca um começo bastante positivo para essa aposta do Google no mercado de smartphones. É isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! A China tem regras bastantes, bastantes. Eu falei sobre isso no episódio 175 do Loop Pod... Loop Podinal. Ainda assim, ele ganhou uma nota 9 no dev... Devil. O devil do Reverge. A China tem regras bastantes. A China tem regras bastantes.